Caminhando a 33 aqui, de Atlético Tolima, placar 0x0, troca passes, toca bola, câmbio defensivo, abriu o time do Atlético, preparou o cabaço, tabela com o Bruno, Bruno Guimarães, devolveu para a ponta esquerda, aqui o ataque, Léo Pereira, Léo Pereira evoluiu na canhota, recolhe, toca a frente, abre, na ponta esquerda, câmbio defensivo, fecha para o meio-man, boa jogada agora, tabelou, Lodi solta atrás, abriu o Bruno, bateu para o gol. O Bruno Negro! Bruno Guimarães! Bruno marca para o furacão! Os garotos do furacão são de ouro! O furacão das Américas brilha de novo, em jogada pela canhota, Bruno, Lodi, Lodi, Bruno, no meio da rua, Bruno Guimarães! Dois da meia canhota, bate bola no campo esquerdo, vê o goleiro mais para a direita, toca nela, rasteirinha, tranquila, e estufa, já diz o Tolima! Bruno Guimarães, tira, tira da garganta, engasgada, o grito de gol da torcida rubro-negra! Bruno Guimarães, em jogo dramático, difícil, brilha o garoto, camisa 16, virando Bruno Guimarães, do meio da rua, na marca de 33, 33! Três de bola rolando, sai na frente o furacão, ufa! Finalmente o primeiro gol do jogo, Bruno Guimarães, no meio da rua, faz o primeiro gol na Arena Libertadores, América Escreve no placar! Atlético, um, Tolima, zero!